Olá gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui com uma comprinha muito especial Aliás, né gente, comprinhas no mercado livre é sempre uma surpresa mesmo, né? Então gente, como vocês podem ter visto aí no título do vídeo Eu comprei uma chocadeira, né, agora automática, profissional, né? Pra mim, é... fazer agora, né, botar os ovos pra chocar com mais segurança aí, né gente? E com mais taxa de eclosão dos pintinhos, né gente? Então, como eu disse que ia ter novidade, né? Então chegou hoje pra mim, até o dia 4, mas chegou hoje dia 2 de agosto E a caixa tá aqui, tá gente? Tá escrito aqui, ó, mercado livre, tá? E... pra vocês não verem o meu endereço, mercado livre, tá? Foi um pack muito rápido, tá gente? E foi isso, a caixa é enorme, pesadona E... Como vocês estão vendo aí E eu vou contar com a ajuda do meu marido que tá filmando aí, meu cameraman Porque se eu precisar aqui, porque ela é bem pesadinha pra mim Vocês sabem que como eu tenho fibromialgia, eu não posso pegar peso E hoje eu tô muito atacada e tô com muita dor hoje, tá gente? Então vamos lá abrir essa caixa que eu fico com essa faquinha, né? A embalagem, gente, como vocês podem ver, veio muito bem embalada, né? Veio muito bem embalada Não tem amassado nessa caixa Eu achei incrível Chegou hoje de manhã Mas eu esperei meu marido chegar do trabalho pra gente tá aí gravando, né? E a gente vai abrir junto com vocês pra ver como que essa chocadeira veio embalada Que é a primeira vez que eu compro, assim, né? Um produto tão grande, né? Do mercado livre Sempre eu compro coisas pequenas, né? E dessa vez, é a única vez que eu comprei a chocadeira Aliás, foi o único lugar que eu achei que poderia... Bem, gente, vocês estão vendo a própria chocadeira aí, né? Então, olha bem, né? Ela veio dentro da caixa pura Não tem... Como eu vou dizer pra vocês? Eu pensei que poderia vir com algum... Como é que é? Isopor, né? Mas não veio Ela veio aqui, ó Com dois papelão aqui Aqui também ela tá com uma vazão muito boa, né? E vocês estão vendo a própria chocadeira Aqui também tem um... Como é que eu vou dizer? É... Um durex enorme Gente É lógico que eu não vou conseguir tirar ela daqui agora Então, eu vou dar um pause no vídeo Aqui, meu marido vai tirar ela Pra gente posicionar ela melhor Pra gente tá conferindo aí, tá? Jóia? Então, espera aí Então, gente Agora eu já tirei O meu marido colocou aqui em cima do meu... Da minha... Da minha coisa Pra poder... A gente vê ela Gente, ela é grande, tá? Ela é bem... Ela não é tão pesada agora, não Agora que dá pra ver Não é tão pesada, não Então, gente Aqui é a parte onde tá escrito aqui O voscopio onde você coloca o ovinho Pra poder ver, né? Os ovinhos Aqui é o botão do liga e desliga da lâmpada interna Aqui da viragem dos ovos Isso daqui é o termostato, tá? Que marca a temperatura da chocadeira, tá? E aqui é a grade, né? A portinha pra gente ver lá dentro Que é de vidro Aqui tem uma... Um papelzinho Que depois eu vou tirar foto E vou colocar pra vocês verem, tá? Ela é de 110 Tem de 220 Eu escolhi de 110 Aliás, porque é a energia daqui Essa daqui é a... É a travazinha E aqui abre a portinha, ó Então, vamos ver o que que vem aqui dentro Vem um papel Papelão Veio aqui um manual Tá escrito aqui, ó Manual Aqui tem um termo de garantia Né? Que depois a gente vai ler com paciência Vamos ver aqui, então E aqui tá explicando o negócio de ovoscópio E tal Olha aí Né? Tal E aqui outra... Isso aqui é um negócio de colocar aqui E aqui embaixo nós temos A grade pra botar a água Pra botar aqui debaixo mesmo, né? Que é pra umidificar Aqui tem a grade, né, gente? Que eu ainda tenho que ver Né? Tá preso aqui, ó Tá, gente? Então, esse daqui sai Mas tá preso aqui E aqui tem... Tem o... O ventiladorzinho aqui De cima Tá vendo, gente? Ó Isso daqui deve ser o... O equipamento de viragem dos ovos Porque cada negocinho desse Ele gira pra cá E gira pra lá Então, é isso que veio Aqui tem o bocal, gente Pra colocar a luz Ó Acho que vai tá pra... Deu pra ver aqui? Deu, né, amor? Aqui é o local onde você vai colocar a luz Pra poder ver a ovoscopia aqui em cima Botar os novinhos Ok, gente? Então, é isso aí, tá, gente? Ela é grande Muito grande E é isso aí, gente Agora Pra colocar ela pra funcionar Eu vou fazer um teste aqui, tá, gente? Pra ver se ela liga Vocês aguentam aí Vou botar no pausa, ok? Fiquem aí, gente Então, gente Acabei de ligar a chocadeira Olha, ela faz esse barulhinho, ó Que vocês estão escutando Tá 23 graus Tá subindo Tá? Eu fiz um teste aqui Só pra poder a gente saber Tá, gente? Ó Olha aí Tá subindo A temperatura Então, quer dizer Ela tá fazendo um barulhinho super leve, né? Que não incomoda E a temperatura tá subindo Vamos ver até quando ela vai Tem que tá 37,5, tá, gente? Então, vamos conferir aí Super legal, gente Vou ligar isso daqui pra ver Quem sabe daqui a pouco Não viro os óbitos Ah, não Ela tá presa Não posso colocar agora, não Esqueci que o negócio Ele tá preso Depois tem que cortar 27 graus Super legal, gente Eu tô super feliz Tá? Essa chocadeira aqui A gente comporta Sem ovos de galinha Essa chocadeira, gente Eu comprei Assim Como se diz, gente É associado com o meu tio Lá da roça, né, gente Porque Ele tem mais Mais galinha do que eu, né, gente Então Serve pra mim e pra ele Então a gente entrou numa sociedade A gente comprou A A chocadeira junto Pra gente poder Tá chocando os ovinhos Quando a gente sempre precisar, né, gente Porque É muito difícil, né, muitos ovos E as galinhas azuis Não choca tudo de uma vez, né Então tá 29 graus, né, gente Tá subindo 30 Tem que ir a 37 e meios E parar Então a gente vai conferir Isso aqui agora Ao vivo aqui Com vocês, né, gente O que foi? Tá esquentando? Não Não esquenta não Meu marido tá olhando aqui Ver se esquenta Mas não esquenta não, gente Porque a Temperatura é controlada por dentro Então não Não tem Problema não Vamos ver, gente Como é que ela vai se comportar aí, né Porque eu comprei mais a chocadeira, gente Por causa desse termostato aqui Por causa da temperatura controlada Que evita que morra muitos ovinhos, né, gente Eu detesto que isso aconteça Aliás, ninguém gosta de perder o ovinho Quando tá, né, chocando, né Muito triste Então a gente tá Vamos ver aí, né Esse é o primeiro teste aqui ao vivo, né Na caixinha com vocês, né Na abertura dessa caixa No Mercado Livre Bem Assim, ao ver A chocadeira parece ser muito legal Agora a gente vai botar ela Pra poder funcionar ainda hoje, tá, gente 32,5 Até que ela atinge 37, né, amor São uns 8 minutos Tá ótimo no vídeo Tá 33 Quer dizer, ela leva um tempinho Pra atingir a temperatura também, né Ela foi comprovada Tá ligada agora, né, gente Muito legal Nossa Deixa eu ver isso aqui Vou botar a lâmpada lá dentro Eu acho que essa lâmpada aqui serve Tanto pro ovoscópio Quanto pra você olhar os ovos aqui dentro, tá, gente Mas depois eu vou colocar uma luz aqui específica pra isso Eu acho que eu tenho uma luz Mas acho que eu tenho que ser uma pequenininha Eu vou ver lá Depois eu vou colocar aqui 34 Tamo quase lá, hein, gente Tamo quase lá Muito bonita Muito bonita Muito bem acabada Legal 74,8 75 Tamo quase lá Bem, ela leva um tempinho pra estabilizar Aqui tá escrito que ela tá programada pra 37,8 Então ela deve parar nessa temperatura Que aqui tá escrito, ó 37,8 Então a gente vai ver, né Já tamo lá quase, hein 36,1 Então, gente, olha Acho que a cadeira estabilizou em 37,9 Entendeu? Como vocês estão vendo aí Tá? Mas depois eu vou ler o manual E vou ver direitinho Então, quer dizer A chocadeira tá funcionando Direitinho Isso é o que importa, né Mas se você quer ver mais coisas sobre ela Eu vou deixar Eu tenho uma página, tá? No Facebook Que se chama Aves de Raça Rosela Que eu vou deixar o link aqui embaixo Vocês vão lá E curta uma página e sigam Porque eu vou tá colocando outras coisas Que eu vou tá colocando os ovos Pra poder tá testando ela Vou ler o manual Vou colocar mais coisas Aí eu vou deixar mini vídeos lá no meu Face Se você quiser acompanhar tudo sobre a chocadeira nova Os pintinhos Vocês clicam aqui embaixo Curtam a página aí E acompanhem tudinho Assim que os meus pintinhos nascerem Eu retorno aqui no YouTube Pra fazer a resenha E aí eu vou dizer Com quem que eu comprei no Mercado Livre Quanto foi Se foi bom Se não foi Se deu resultado Ou se não deu Tá bom, gente? Aqui vocês viram De primeira Que eu tirei a chocadeira Então ela tá estabilizada Tá, gente? Não tá faltando nada Tá super No esquema Aí eu vou mostrar pra vocês Uma coisinha Aqui está, gente No nosso teste Que vocês vão acompanhar Aqui embaixo No meu Face Tá, gente? Então é isso Eu espero que vocês sejam gostados Clique no gostei Se vocês gostaram E compartilhe o vídeo Deixe seu comentário E vai lá E acompanhe As outras coisas Que eu vou estar colocando Lá na nossa página Ok? Então é isso, gente Um pique beijo para todos Até a próxima Fui Tchau Tchau